Outubro é o mês da prevenção ao câncer de mama. Nós, aqui na Assembleia Legislativa, estamos participando dessa campanha, a campanha do Outubro Rosa, onde nós mulheres temos que ter consciência de que a prevenção pode ser a solução para que você não tenha um câncer de mama. Hoje, o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata mulheres no Brasil. E a maior incidência de câncer é com câncer de mama. Então, nós mulheres temos que nos auto-apalpar, nós temos que nos auto-examinar, nós temos que fazer mamografias periodicamente. Depois dos 40 anos, você mulher, precisa fazer mamografia todo ano. É importantíssimo que você vá ao médico, que você faça a prevenção. Portanto, minha amiga, você que está na faixa dos 40 anos para frente, você precisa, de fato, fazer esses exames e você precisa, de fato, se preocupar com a prevenção ao câncer de mama. Unidas, nesse Outubro Rosa, para que nós tenhamos muito mais vida para as nossas mulheres e vida com qualidade. Estamos juntas!